Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite e acabou de ser liberado o terceiro desafio do Wolverine, que é muito de boas. É para você encontrar o troféu do Wolverine lá na Doca Desleixada. Então agora eu vou entrar no jogo e mostrar o local exato do troféu para vocês. Já estou pousando aqui na Doca Desleixada, manos, e o troféu fica aqui no cantinho, ó. Aqui no lado, ó, da Doca Desleixada tem essa pequena construção, onde eu tô marcando aqui, e eu vou pousar exatamente aqui. E ali dentro vocês podem encontrar o troféu do Wolverine, então, para completar o desafio, né, muito de boas. Olhem só, eu vou entrar aqui pela portinha de baixo, vou entrar aqui, beleza? Entrando pela portinha, vocês vêm aqui do lado, abrindo essa porta, fica aqui, ó, manos, vocês destroem a caixa, e tá aqui, ó, o troféu do Wolverine. É só vocês coletarem que vocês completam o desafio. Eu vou coletar aqui, beleza, completei o desafio, né, muito de boas, e eu já estou agora, né, com a mochila do Wolverine, como dá para ver aqui no vídeo. Então é isso, mano, se você gostou, e foi útil para você, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!